Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo e aqui para a Nelly estamos aqui para mais um vídeozão aqui no canal Mais um vídeo de review vendo varetas, né? As varetas que eu tanto indico para vocês em Instagram, nos grupos aí Eu estou também trazendo aqui para o canal as varetas para vocês Lembrando que todas as varetas, cada um tem seu gosto Quem tem gosta, quem não tem, critica, já tive, não gostei Cada um tem um gosto, cada um tem um modo de pescar, então assim Sempre respeitando o gosto de todos, né? E só que hoje eu vou falar de uma aqui que dificilmente alguém critica essa vareta Que é uma das queridinhas aí do mercado, galera É uma vareta que eu tinha da antiga, essa daqui também está muito bacana É a Infinity, como vocês puderam ver no vídeo, no título do vídeo Vou tirar ela aqui, varetinha zero bala que você encontra lá em Polio do Pescadration Certo galera, Lumes Infinity, a vareta da Lumes Essa é uma vareta já top de linha, já é uma vareta bacana É um pouquinho mais cara, só que é uma vareta já bem avançada Um material muito bacana, um cabo de cortiça, aí interiço Os passadores também são... eu não sei se é Fuji, cara Eu que não estudo antes de fazer os reviews, rapaziada Daqui nós é louco, entendeu? Mas não é Fuji não Mas é um belo de uns passadores Talvez seja Fuji também, eu estou falando... eu não sei Mas não está escrito, geralmente o passador é Fuji Aqui não tem corte não, aqui não é tudo na índice, não é Fuji Mas são belos passadores, galera Tem bastante passadores nessa vareta Já vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São 10 passadores, galera É uma vareta muito bonita aí Com certeza uma das mais queridinhas aí do mercado A galera gosta bastante, é um carbono e M6 O que é carbono e M6, Marcelo? Eu vou lá saber o que é carbono e M6 Eu sei que a vara é um pouquinho mais firme Parruda, são média, rápida Isso eu sei, mas não venham me perguntar de detalhes Porque aqui o nosso review é review raiz Não adianta eu ficar falando números aqui para vocês E vocês também não entenderem nada Então eu falo a minha opinião para vocês, certo? Uma vara muito bonita, galera Com preço um pouquinho mais alto Mais alto assim, gira em torno de 300 a 400 reais Acredito eu, se eu não estou enganado Acho que é isso, né? Mas é uma vara que é muito bacana para cevadeira Não só cevadeira, para todo tipo de pescaria Mas ela é muito parruda Ela é muito utilizada também para pescaria de massa É o que eu falo, cada um tem um gosto Uns gostam de pescar com vara com ação mais lenta, mais esportiva Outros com ação mais rápida, né? Essa daqui é toco, galera Essa aqui é a vareta Eu vou fazer uma diferença Mostrando para vocês ação rápida, média e lenta Para vocês terem uma ideia do que é É uma vara mais mole, uma vara mais firme, né? Mas essa daqui é ação rapidíssima, galera Uma vara muito indicada Eu tenho uma dessa daqui, 2,10, da antiga dela Gostava demais da vareta Já tem uns vídeos antigos, o Adam usava muito ela Perdi por o Adam essa vareta num campeonato Que eu falei para ele Se a gente ganha esse campeonato Essa vareta é sua A gente foi e ganhou Eu dei a vareta para ele Acabei ganhando e pegando ela de volta Está paradinha, está guardadinha De recordação Foi uma das minhas primeiras varetas Uma vara muito bacana Uma vara muito bonita Vocês vão ter uma grande evolução Usando um material desse daqui Uma vara bem resistente também Indico bastante ela Para a galera que quer investir um pouquinho mais De 300 a 400 reais Ah, Marcelo, é caro Para alguns é caro Para alguns que já tem o material De repente estão vendendo Juntando dinheiro para inteirar Para um material maior Marcelo, eu tenho uma condição um pouquinho melhor Quero investir uma vareta melhor Essa daqui é uma vareta que eu indico muito Uma vareta que eu gosto bastante Ela tem dos tamanhos 2,10 também Que é um tamanho muito bacana Para quem gosta de varas 2,10 Porque é uma vara muito parruda Uma vara muito firme Fizeram aí Acredito que tem até uma versão Que os caras falam Que é uma versão para os goianos Que gostam de varas Cabo de cortiça E bem parruda Bem firme Gostei muito Da vareta 2,10 dela A minha inclusive É 2,10 E eu tenho há muito tempo Já utilizo há muito tempo Mais de 6, 7 anos Que eu tenho essa vareta E, cara É uma baita de uma vareta É uma vareta muito bonita Eu gosto dessa aqui Uns não gostam Tem umas varas que vieram Até com defeito Mas eu gosto Porque eu gosto De deixar a vara montada Então Só passar um zó aqui Nos torneios A gente vai Vai tudo bagunçado Eu venho aqui Só coloco o snap Com o girador Vou cavar a montadinha Sem se balançar Sem enroscar nada E passando também Para você que tem Um material desse aqui É um pouquinho mais caro Então você tem que ter Um cuidado maior Coloque Transporte sempre Na varetinha Na capinha Na beguizinha dela Marcelo É uma vara boa Cara É uma vara boa Uma vara que eu gosto bastante Como eu falei Eu já tive E eu indico muito Para a galera Para a galera Que quer vestir Acima dos 300 reais É a primeira Com certeza Uma vara Eu Vou falar uma besteira Aqui Para você investir Mais de 600 reais Em uma vara comercial Eu acho loucura Ah Marcelo Tem várias Tem umas varas Da Shimano Crucial As Odis As varetas Que é umas varetinhas Bacanas E tal Mas Uma vara comercial Assim Eu acredito Que 400 e 500 reais Seja um limite Para se gastar Pelo menos O que eu gastaria Cara Mas é isso aí Rapaziada É uma varita Boa A varita bacana Para as pescarias De cevadeira Pino E também massa Dependendo Da sua experiência A galera fala Usar a massa Tem que usar a vara Com ação lenta Eu indico Mas isso Para quem está começando Para quem está começando E para quem não tem Tanta experiência Porque vai facilitar Mas pescadores Que já tem uma experiência Com pescaria de massa Uma vara mais parruda Mais firme Você vai ter uma fisgada Mais firme Certo? Estou errado É de se pensar Galera Então assim É uma vara Multiversatilidades Certo galera? Muito bacana também Lembrando que Nossa parceria aqui É com a Olha Quase que eu esqueci O nome do patrocinador Empório do Pescadration Cara Você está maluco Mano Aproveita lá galera Nessa fase Nessa fase Estamos com frete Grátis Para toda a região Nacional Mentira Eu não sei se é só Se é nacional Ou se é para São Paulo E agora? Aproveita galera Frete grátis aí Certo? Corre lá no site Da Emporio Luz Infinity Certo? Videozinho rápido Prático Não tem muito o que falar Dessa varita Uma varita boa Uma varita bacana Certo galera? Para quem está querendo Evoluir Para quem está querendo Dar um passinho a mais No seu equipamento A Infinity É uma varitinha bacana Do mercado aí Certo? Tamo junto demais Galera Obrigado pelos comentários Obrigado por tudo aí Se cuidem Tamo junto Deixe nos comentários Se você tem essa varita aqui Certo? Qual varita você gostaria De ver no nosso review Tamo junto Até o próximo vídeo Meu parceiro Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Falou Tchau